na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Faça-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento... Posso fazer verbalmente? O trecho que a gente vai discutir é o Chapada do Norte. Como é que é o trecho que a gente vai discutir, o Chapada do Norte? Como é que é o trecho que a gente vai discutir, o Chapada do Norte? Vamos discutir os dois, o Chapada do Norte, eu vou falar aqui. Só na 367, está bom? Até a própria imigração da R367? Chapada do Norte, a Vista Napa e a Almenara, a Sá do Diz. Passo a presidência, a deputada Marília Campos, para leitura e requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Jean Freire. Nós solicitamos ali a assessoria para fazer o requerimento, eu vou falar verbalmente para os deputados, o requerimento para discutir a pavimentação, ou a falta de pavimentação da BR-367, entre Minas Nova e Virgem da Lapa, e entre Almenara e Saldo da Divisa. É uma obra histórica, que há mais de 60, 70 anos está inacabada, e nós temos um grupo lá naquela região, chama Filhos do Vale, já fizemos audiência pública, duas audiências públicas em Brasília, e agora eles solicitaram que fizessem essa audiência no dia 2 de julho. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao deputado Jean. Indago aos deputados e a deputada se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convido ao público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.